teve um aluno teve um aluno meu que queria, queria, queria por todo jeito fazer vibrato mas como ele não tinha condições de vibrato aprender o vibrato porque ainda estava aí eu falei assim, você está proibido mas eu quero fazer mas está proibido na hora que chegar a hora, tiver condições eu te ensino mas agora você não pode porque você está fazendo vibrato de tremer de frio aquela coisa que faz fazendo muita força esse não é vibrato sadio então eu prefiro ensinar pra você o incorreto aí ele falou assim tá bom mas chegou lá nossa, está tocando bem